Sou Olavo Bilac Cardoso, tenho lecionado na Universidade de Cabo Verde já há 22 anos, estou no ensino superior público em Cabo Verde e tenho dado aulas de língua inglesa e literaturas inglesas. Ordeno o curso de estudos ingleses da Faculdade de Ciências Sociais Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde. Tenho orientado estágios, trabalhos de fim de curso nas áreas da literatura, da língua e da cultura inglesas e portuguesas. Saído desses trabalhos de mestrado e de doutoramento, que são nas áreas das literaturas, tenho investigado sobre a literatura cabo-verdeana do século XIX, alguns autores cabo-verdeanos do século XIX, nomeadamente Pedro Monteiro Cardoso, Guilherme Dantas e sobretudo sobre questões relacionadas com o panafricanismo, as influências americanas na literatura cabo-verdeana e na cultura cabo-verdeana. E graças a esses projetos também tenho colaborado com alguns centros de estudos europeus e também junto da nossa diáspora nos Estados Unidos da América. Tenho feito alguns contactos sobre questões da nossa diáspora, que sabe cabo-verde essa nação transcontinental, transcultural e então ultimamente isso tem-me ocupado em termos de investigação e colaboração em redes de investigação. Eu penso que estes trabalhos podem ser de utilidade para a RIEC na medida em que a literatura e a cultura estão de mãos dadas, não é? Nós temos um substrato, digamos, cultural das literaturas e ele é muito importante. Eu esperava poder aprofundar alguns estudos, nomeadamente em questões, como eu ia dizendo, que estão relacionadas com a nossa diáspora, com a nossa literatura e a cultura cabo-verdeana e o mundo, não é? Através das redes de imigração que são seculares e que eu penso que podia ser muito útil para a RIEC, por exemplo, em questões coloniais, questões pós-coloniais, não é? Mais especificamente as questões ligadas à libertação das mentes do cabo-verdeano, na libertação, portanto, de um ensino ainda colonizado, por exemplo, após a independência, não conseguimos ainda fazer uma libertação das mentes, dos preconceitos coloniais, não é? Tem graves consequências para o desenvolvimento humano em cabo-verde.